E hoje eu apresento para vocês 5 tipos de remédios naturais para prevenção de doenças na sua criação de galinhas. Tem passado por algum problema de doença no teu plantel? Pois é, hoje vamos falar um pouquinho sobre os remédios naturais que podemos utilizar como tratamentos preventivos para amenizar os problemas de doenças em nossa criação de galinhas. Como você já sabe, para mantermos nossas aves sempre sadias, devemos observar algumas medidas básicas em nosso sistema de criação. Por exemplo, manter o bebedouro sempre limpo e com água fresca, fornecer alimentação de qualidade, evitar contatos entre animais de outras espécies, fazer um bom controle de visitantes no seu aviário e manter fielmente a atualização do calendário de vacinas. E para complementar essas medidas, podemos fazer o uso de alguns produtos naturais, como tratamentos preventivos de algumas doenças. O uso de remédios naturais no tratamento de doenças em humanos é uma prática milenar e alguns criadores de aves domésticas já estão aplicando esses conhecimentos também na criação de aves caipiras e essas experiências têm se mostrado bastante satisfatórias. Vamos conhecer algumas aplicações de remédios naturais que podem auxiliar no controle de algumas doenças comuns nas criações de galinhas. Veja alguns exemplos. Número 1, temos o alho, produto muito usado na culinária e que vem sendo utilizado no tratamento de doenças em funções de suas propriedades imunoestimulante e antimicrobiana. No tratamento para aves domésticas, pode ser usada para combater verminoses e doenças respiratórias. O alho tem se mostrado bastante eficiente por ser um excelente antibiótico natural. O uso pode ser feito da seguinte forma. Amasse 7 dentes de alho e coloque em uma garrafa tipo pet de 2 litros com água bem limpa. Deixe descansar por 24 horas. Logo pela manhã, retire o fornecimento de água do galinheiro e sirva essa mistura às aves durante 7 dias consecutivos. O bebedouro deve ser limpo todos os dias. Após esse período, volta ao fornecimento de água natural. A mistura pode ser guardada na geladeira por até 3 dias. Repita o tratamento a cada 15 dias caso as aves venham permanecer com algum problema. Número 2, babosa ou também conhecida como aloe vera. Planta muito usada na medicina natural, no tratamento de ferimentos, em virtude do seu poder cicatrizante, regeneradora celular, coagulante e anti-inflamatória. O uso dessa planta no tratamento de ferimentos na criação de galinhas é feito retirando a seiva das folhas e aplicando diretamente nos ferimentos das aves. Repita a aplicação até a cicatrização total dos ferimentos. Número 3, o tal famoso limão. Fruto bastante conhecido em todas as regiões do Brasil e que também é utilizado como remédio natural em funções das propriedades medicinais como anti-anêmica, antibiótica, anti-inflamatório, antisséptica, antibactericida, vermífugo natural e vitaminizante. Modo de uso. Logo pela manhã, corte um limão de tamanho médio e espreme o suco nos bebedouros das aves caipiras durante 3 dias consecutivos. Repita o processo a cada 15 dias. Número 4, mamão verde. Esse também é um fruto bastante conhecido em todo o território nacional e é comumente encontrado em pumares nas propriedades rurais. Usado como anti-almítico, anti-oxidante, anti-inflamatório, digestivo, vermífugo, cicatrizante e expectorante. O uso nos projetos de agricultura caipira pode ser feito cortando um fruto em pedaços e servindo in natura as aves nos piquetes após o fornecimento da ração balanceada. Oferecer no máximo duas vezes na semana. Número 5, bananeira. O uso da bananeira já vem sendo bastante usado no tratamento de verminoses em caprinos. Em algumas regiões do Brasil, o uso da bananeira vem sendo bastante usada no tratamento de verminoses em caprinos. Em algumas regiões do Brasil. E os estrudos demonstram um efeito satisfatório no combate a esses parasitas. Na criação de galinhas, o uso vem sendo bem empregado para a mesma finalidade e mostrou-se eficácia no combate das verminoses. Lembrando que você não vai usar a folha. Foi comprovado em estudos de laboratório que o tronco sim tem uma enzima que elimina vermes nas aves. Modo de usar. Após o fornecimento da ração balanceada, você pode oferecer alguns troncos de bananeira. De forma que todas as aves possam ficar bicando pelo piquete por um período de 5 dias consecutivos. Repita o procedimento a cada 15 dias. Outra aplicação na agricultura está relacionada a um fator de bem-estar das aves. As aves que passam a maior parte do tempo bicando o tronco de bananeira ficam menos estressadas. Esses foram os 5 remédios naturais que eu venho apresentar para vocês. Para que venham ter mais sucesso na criação de galinhas. E venham estar evitando possíveis problemas com a sua criação. Eu sou o Rodrigo Matos do Mundo Caipira. Um forte abraço e te aguardo no próximo vídeo.